Essa maquiagem pro Natal não é isso, confiram aí o vídeo, tchau. Vou começar com esse pincel aqui de esfumar, essa aqui é a cor MA02, é uma marronzinha opaca que a gente vai usar pra esfumar, então, ela é muito pigmentada e ela é muito boa, ela custa uns 10, 15 reais no máximo. Então o que a gente vai fazer de começar esfumando tudo isso aqui, tá vendo? Eu coloquei a fita aqui, tá? Um durex, você pode usar micropore também. A gente vai fazendo esse esfumado aqui. Gente, você não precisa ser craque nos esfumados não, viu? Que eu não sou não. Então, ó, a gente vai esfumando aqui. Agora eu vou vir, como eu tava falando pra vocês, com essa sombrinha preta aqui, que é bem pigmentada, que eu tenho aqui, ela tem um leve brilhinho, não é muito brilho. Eu vou vir com esse lá, esse pincel aqui, ó, da Dylos número 18, que ele é um pincel de esfumar, assim, bem preciso, tá? E eu gosto muito dele. Então a gente vem aqui fazendo esse cantinho e subindo pra cá. Então a gente dá uma leve esfumada. Como ele marca bastante esse pincel aqui, ele pega bastante a sombra, tá? Vou pegar outro pincel, esse aqui é da Miss Friend. É um de xinguilingue, ele é bem esfumadinho, sabe? Ele é bem esfumadinho. Ele é bem gordinho, sabe? Então a gente vai vir nas bordinhas aqui, ó. Essas bordinhas. Nisso a maquiagem já vai tomando tenência, né? Minha sobrancelha é linda, né? Mas eu gosto de fazer sempre depois da minha sobrancelha. Nunca gosto de fazer antes. Essa aqui eu ganhei da minha amiga, da Jasmine. Ela é na cor A, número... Então, ó, eu tenho um dourado aqui, que é mais amarelado, e um douradinho aqui, que foi o que eu usei. Ela é 3D, por isso que ela tá bem esfareladinha, assim, tá vendo? Ela vai fazendo um quadradão, assim, aí, que ela tem um super espelho, que tem blush e aqui as sombras, que são super lindas. Super espelho, que tem blush e aqui as sombras, que são super lindas. Como vocês viram, eu vou usar isso aqui, aqui. Vou pegar uma esponjinha, tá vendo? Vou pegar essa esponjinha aqui e vou passar aqui. Começar aqui, ó. Esse cantinho aqui a gente vai fazer depois que a gente passar a base, tá? Passa em tudo, toda a pálpebra. Já vem com o pincelzinho de esfumar, que a gente tinha usado antes. Dou uma esfumadinha aqui, ó. Venho com o pretinho, tem mais coisinha preta, com mais sujeirinha preta e faço o meu cantinho aqui pra não ficar aquela transição. E essa maquiagem não é um cut crease, então... A gente vem trazendo pra cá essa sombrinha. Um delineador em caneta da Gult, que ele é muito bom. A pontinha dele é bem firminha, bem fininha. E... Então vamos lá. Eu vou fazer... Agora eu vou vir com um... Um lápis de olho. O meu é o da Top de Natureza, que eu estou amando esse lápis. Agora eu vou vir com uma máscara, você pode usar um cílio postiça. A máscara que eu vou usar é do Close Off. Essa aqui é lavável, tá? Que tá escrito em roxinho. E...